Oi na balada, na gambaia, deixa me chamar mulherada, a gente come água Oi na balada, na gambaia, deixa me chamar mulherada, a gente come água Todo mundo tá dizendo que eu sou caba sapato, só ando na balada com mulher pra todo lado Eu vivo a minha vida, não é conta de ninguém, se tu tá com inveia vai pra balada também Todo mundo tá dizendo que eu sou caba sapato, só ando na balada com mulher pra todo lado Eu vivo a minha vida, não é conta de ninguém, se tu tá com inveia vai pra balada também Eu na balada, na gandaia, deixa eu me chamar mulherada, a gente come água Tô de bola, chegando mais sucesso Alô Raimundi, caraíba, segura aí, ó Bora balançar, tá aí, tá boa hora Bota mais um aí no chão, pra galera, ouviu Cadê a agitação da galera? Bota mais um aí pra galera, vai Quem vai morrer aqui, né? Acho que ninguém Agora é que tá aí, Eduardo Vamo a dançar, galera Futebol Bora, assim, ó Gente, sou eu, é bem curtoso, é bem pra balançar Chega pra cá, chega pra cá Quando a gente é ré, não dá pra entender Fica mais cheio, fica mais cheio Tem cachaça, é muita gente bonita pra beijar Chega pra cá, chega pra cá Quando toque esse forró, a galera vai tremer Fica mais cheio, fica mais cheio Se você não sabe o que é sofrer Por alguém que não sei o que Te juro, vou chorar As feridas, vou chorar Mas quando você perceber Se vier, se vier, nem procurar Com certeza já vai ver Outro alguém no seu lugar Eu vou morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer É um peca pra cá,za... Eu não vou morrer, bi between-on E a galera então ia, menina Bora, menina A mão dançada no body 1 Segura aí, ó Chega pra cá Quando o corpo arrepia Não dá pra entender Não tem cachaça, muita gente Maldita pra beijar Não tem cachaça, não tem cachaça Quando o toque de fombror a galera vai dançar Não tem cachaça, não tem cachaça Quem quer sofrer, qualquer que não sofrer Te juro, não vou chorar As feridas, vou adorar Mas quando você perceber Que vem é me procurar Você deixa, já vai ver Outro alguém do seu lugar Mas é honra de alheia E eu não tem É um rei, é um rei 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 É um rei É um rei, é um rei É um rei, é um rei É um rei É um rei É um rei, é um rei É um rei, é um rei É um rei Era um rei accompanying Eu que não É um rei Não com marre, não Se é cara que vai jogar junto Eu quero seلبir Eu acive o seu rei É umaลissação, viu, galera Ôputa! Vou dançar! Bota pra desenha Bota Bota pra desenhã Esse pão É um rei Chega, vai Chega, vai Chega pra cá Quando o futebol repira, não dá pra entender Vem cá mexer, vem cá mexer Você tem que achar essa luta de bonita pra beijar Chega pra cá, chega pra cá E quando toque esse fofó, a galera vai dançar Vem cá mais alto, vem cá mexer E você não sabe o que é sofrer Por quê que não sofrer Te juro, não vou chorar A serida falou Mas quando você perceber Que me abre